O que você falou aí, tava voltando a treinar ali, uma semana e meia que voltou a pegar a bola. Qual a expectativa pra brasileiro e mundial de uma pessoa? A gente sabe que a gente não tá na nossa melhor fase, a gente tava em Paris. A melhor fase dela é... Porta! Agora em restaurantes finos, e um deputivo também. Recuerdo antes não traia nem um cinco, sempre andava pensativo pra alorar o que eu consegui. Ruda, você falou que tava na má fase. O que mentira foi essa? Fala aí, vai. Vai, é verdade! A melhor bola pra jogar e com o melhor preço você encontra no primeiro link da descrição. Lembrando que você comprando lá, ajuda muito o canal a estar gravando cada vez mais conteúdos de qualidade como esse aí. E não se esqueça de deixar seu like. Tamo junto! 21! Campeão do Circuito Mundial! Campeão da Copa do Mundo! Campeão Olímpica da Juventude! Campeão Olímpica em Paris! Senhoras e senhores! Anora! Deu mal! Patrícia! E a Mundial Sub-21! Campeão do Circuito Mundial! Campeão da Copa do Mundo! Duas vezes eleita a melhor jogadora do planeta! Campeão Olímpica da Juventude! Campeão Olímpica! Senhoras e senhores! Definam o fenômeno! Luta! Estou lá! Estou lá! Estou lá! Gostaria de chamar a... Que bola! O filho dele não ouviu, rapaz! O filho dele não ouviu, rapaz! O filho dele não ouviu, rapaz! Cé viaja. Re crisis! Cé Karena… … Jensei! Bific! E aí? Céinho! Jensei! Três aleículos! É aíw Céinho! Bora! É aí?! Entre-as! Que bola, dona Patrícia! E bola, dona Santos e da Vitória, é de ponte para a Dúdia na Patrícia! Dúdia no serviço! Olha a Patrícia! Roda pra baixo! Aplausos 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 O rapaz eu comi um quilo de sushi antes, e como é que ele levanta da cama? Foi sério, um quilo. Não tem condição não. Ele deu 200 reais de sushi ontem. Não tem condição dos Estados Unidos não, é sushi? É mais barato do pouquinho. O menino tava preso, coitado, ele tava preso. E amanhã tem de novo, Américo. Já estamos marcando aqui. Não, já estou levando meus reforços. Raul já chegou, Ademizinho, vai. Vixe, imagina. Quem sabe a gente não consegue conquistar aqui. Ah, Raul vai também. Eu vou dar um machetão. Ei, parabéns, Lucas. Valeu, obrigado, galera. Valeu aí pela torcida, viu? Valeu. Valeu, pessoal. Duda, você falou que tava na más base. Uau! Que mentira foi essa? Fala aí, vai. Não, era verdade. Só que João Pessoa ajudou, como sempre, né? Fora de forma, eu tô pesada. Preciso emagrecer pra melhorar. Mas estamos indo, graças a Deus, gente. Acho que foi no amor mesmo, na felicidade de retomar aqui. E a gente tá muito feliz de voltar novamente ao pósio e sentir a energia de uma pessoa que eu tô apaixonada. Parabéns. Mais uma etapa pro currículo. Eu acho que essa é a quinta de uma pessoa. Quarta, mais ou menos, que você... Eu acho que quarta. Duas com a Agatha e... Não, uma com a Agatha e três com a pata. Eu acho. E foi assim, né? Ela ficou em casa, ó. Deixa aí vocês ganharem algumas etapinhas. Mentira, não. Quando eu voltar... É meu, tá? O primeiro lugar é meu. Eu não faço isso, não, gente. Eu só tava tentando voltar. No primeiro dia foi terrível. Foi difícil, foi difícil. E o vento mudava muito o ritmo de jogo. Só que com o tempo a gente foi voltando. E deu certo, graças a Deus. Valeu, vai descansar. Que é muito difícil também. Beijo, Machetão! Beijo, Machetão! Valeu, Machetão! Valeu. Já vamos chegar na resenha aqui. Vem cá... E essa má fase? Má fase? Tá repreendido. Misericórdia. Nós não estamos na melhor. Caso fique... Misericórdia de resultado. Que Deus abençoe e continue bom. Pathy, parabéns aí pro João Pessoa. João Pessoa sempre trazendo energia pra vocês, né? Sempre, sempre. Que lugar, né? Que lugar especial. De verdade. Tava falando agora aqui há pouco pro pessoal. É uma energia diferente, né? Eu acho que assim... O dia que não tiver, vai tá faltando alguma coisa nesse circuito. Porque o povo diferente é esse povo da Paraíba, viu? Aí voltou, não vou lá. Só pra dar o check que o primeiro lugar é meu. É isso mesmo? Só pra dar o checkzinho. Rapaz, quem dera, né? Pudesse ser assim, viu? Mas Viem com certeza com muito. Já falei, já se tornou um desafio pra gente continuar nesse primeiro lugar aí. Vamos ver até onde Deus quer que a gente vá, que a gente vai continuar brigando por ele. Pô de bola. Semana que vem tem mais pra parar aí. Descansar um pouquinho. Que quinta-feira já tá aí em quadro ou é sexta? Quinta-feira já tamo aí na Elite, né? Venha, galera. Venha torcer pra gente. Botar pressão igual vocês botaram no passado. Que eu vou falar. Os gringos deram notícia de vocês. Vambora. Valeu, Paty. Parabéns. Valeu. Valeu.